O Ministério da Saúde se busca a solução para o paciente NB Baixa e o Corredor Hospital Nacional. O Ministério da Saúde se busca a solução para o problema. A solução para o funcionamento do funcionamento de saúde, agora o total de 430 até 450. O princípio da casa é a utiliza o máximo espaço que se torna e inclui o corredor. O paciente tem que tratar o corredor, o paciente para o alta ou deschar ou transferir mas ainda foi falado em maneira nem existe ou não, nem a minha consciência mas na verdade a minha solução solução corto prazo, solução mas a minha decide, o Conselho vai receber, a minha cooperação com o município de Línea, o Serviço de Saúde do município de Línea Línea, o Centro de Saúde, Veracruz ou Formosa o paciente 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 treinado o atendimento e segundo, o Master Play o paciente nem bateu na rua mas ainda foi o resultado antes de ter observação no GMN paciente o hospital o paciente o paciente o paciente o paciente também o espaço o lató Celina Lopes Dilma Sujeti GMN o paciente 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 o paciente